É hoje que o trem começa, hein? Bora, bora Cê já ouviu House? Cê sabe que tem uma pancada nervosa Aquela monstra que vai lá no fundo da cabeça e faz E o sono 12 Boa, Boa, Boa AJ, Samuel Silva E o sono 12 Boa, Landry, fazendo é dançar isso aí Bora, bora E o sono 12 Boa, Landry, fazendo é dançar isso aí Boa, Landry, fazendo é dançar isso aí E o sono 12 E o sono 12 E o sono 12 Boa, Landry, fazendo é dançar isso aí Boa, Landry, fazendo é dançar isso aí Boa, Landry, fazendo é dançar isso aí Bora, Landry Bora, Landry, fazendo é dançar isso aí A CIDADE NO BRASIL